Fala pessoal, seja todos bem-vindos aqui ao canal Fuxico Brasil, boa noite, boa noite pra vocês, chegou agora deixa o like aí e se inscreve no canal Olha só, Bolsa Família está enviando vários comunicados no aplicativo e vocês precisam saber, várias mensagens iam à noite, em duas, três e são até mais mensagens estão enviando, tá no aplicativo Tá pessoal, vocês tem que prestar bem atenção porque muita gente às vezes recebe as notificações no aplicativo do Caixa Tem, é importante lembrar que as mensagens, o que quer dizer cada uma das comunicadas para você ter ideia do seu Bolsa Família Presta atenção, muita gente ainda, mas muita atenção mesmo porque vocês não sabem, as pessoas às vezes esquecem de olhar as mensagens e aí deixa pra lá O que que tá acontecendo? A Caixa Econômica Federal junto com o CRAS da sociedade está enviando um comunicado onde as pessoas precisam comparecer diretamente no CRAS para fazer a atualização cadastral Por quê? Porque agora no mês de julho oficialmente começou aí as atualizações do aplicativo, os aplicativos estão sendo atualizados, muita gente estão tendo problema porque às vezes está dando um erro no aplicativo, não sei se é o caso de vocês E é isso pessoal, tá sendo uma coisa muito coerente, vocês prestem atenção no seguinte, caso você receba uma mensagem, dá uma olhadinha, não descarta a mensagem Preste atenção no que tá escrito na mensagem porque vocês podem estar perdendo dinheiro, isso mesmo, muita grana, vocês podem estar perdendo e acabar sendo suspenso, bloqueado Ou até mesmo cancelado porque você não olhou sua mensagem e aí vocês não deixam de comparecer pra fazer a sua atualização No mês de julho agora vai ter cancelamento com força, muita gente que vai começar a receber agora o pagamento agora No mês de julho que começa na próxima semana, tá? Lembrando que a Caixa já começou a disponibilizar, no Caixa tem os valores pra consulta, tá? Por isso vocês não deixem de atualizar o seu aplicativo pra vocês não serem penalizados, tá bom pessoal? É isso aí galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, muito obrigado, boa noite a todos vocês, valeu galera!